E aí e tem cara que não quer usar a pedra da sua vida inacreditável cara todo eu tô usando essa a GoPro justamente pra isso, né? Pra mostrar o que tem acontecido, cara. O que eu vejo de pé-desse na ciclovia e de ciclista na calçada e na contramão é uma loucura, cara. Mas as leis funcionassem, o guarda-olhassem, o policial-olhassem, faz isso não. Mas tem essa parte, né? Das leis e tudo, de um acompanhamento do poder público, mas a própria conscientização das pessoas que utilizam, que não conhecem o Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Mas eles são úteis porque a lei não se designa com certeza, também. O monitoramento, alguma coisa, placa indicando o cara o mínimo. Valeu, Vera! Valeu! Qual o trabalho aí? Ciclovia, chefe. E aí? Aqui. E o pé-desce? Está onde? Está parado ainda, ó. A ciclovia, meu fera! Ciclovia, senhora. Comusada, Ciclovia. Comusada e contramão. Muito bem! Nossa, o caos de cada dia. Hoje tá limpo, mano Nenhum carrinho na ciclovia Tô nem acreditando Aí, ó Beleza Só falar, né, cara Que isso Achei que eu tava sonhando Aí eu acordei Certo, hein Tá quase pra ciclovia, cara A faixa lá atrás A faixa lá Tá cego Olha Baixa Olha a faixa Mas é Segueta Caramba Corria, cara Não é retorno aqui, não Corria, né Não é retorno aqui 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 Não é retorno aqui